E aí rapaziada gravando um vídeo aqui a vocês para mostrar que usa no e no enforcador e não gosta muito porque ele não está tão acostumado ainda Coloca o peitoral para ver se é ainda mais aliviado do enforcador porque às vezes ele reclama e chora Ainda mais está a 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